Oh, a mulher com seu olhar faz a qualquer se perturbar É um dilema para decifrar, aventura extrema a solucionar Oh, a mulher com seu olhar faz a qualquer se perturbar É um dilema decifrar, aventura extrema a solucionar Certo senhor de valor, dizer-lhe coisas já quer É bacharel em amor, conhece a fundo a mulher Engalanteio é doutor Oh, a mulher com seu olhar faz a qualquer se perturbar É um dilema decifrar, aventura extrema a solucionar